Olá galera, Ronaldo Angelinho que tá falando aqui, rei zagueiro do Flamengo, do Fortaleza e Casa, Ceará, Ituano, enfim, Barueri. Peço pra vocês aí acompanhar meu amigo Tony Souza no YouTube, no Instagram, aí no replay, que vocês vão ver coisas boas e maravilhosas. Valeu galera, tamo junto e saudações rogurenegras.